Sá sei lá estar de um brasiliano Que tô bem amoroso, vindo a francesa Sete brasiliano, porra azar, nos juez de acordeon Tudo a sua ré de forró, nos ramener, sa petite copina E sa petite copina, ela dança avec tout les frances Sete brasiliano, ele tem três jaloux Anjou, le brasiliano, lua eu neidea Pria um triângulo, missa copina, juê E sa finila jaluzi, sá sei lá estar de sete musim O meu benzinho chega de besteira E hoje é sexta-feira, você não quer namorar Vem atacar, pra eu lhe dar um cheiro Você tira o meu sossego quando começa a dançar Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Quando ela chega no forró, tira o sossego dos franceses Porque não para de dançar Chega a mulher, vem trabalhar Pega o triângulo, vem cantar Você nos dá conta pra cantar Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Quando ela chega no forró, tira o sossego dos franceses Porque não para de dançar Chega a mulher, vem trabalhar Pega o triângulo, vem cantar Você nos dá conta pra pagar Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Essa francesa tá querendo me rolar Essa francesa é do meu Ceará Menina linda de Recife Eu vou beijar contigo em boa viagem Praia do Janga, te amar Lamaiala, Lamaiala Saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Eu sempre vou te amar Contigo em Maracaíbe Porto de galinha surfar Lua de mel em miserruz Caruaru, gravata Lamaiala, Lamaiala Saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Meu forró é arretado E o leão do norte está no lado esquerdo do meu Menina linda de Recife Menina linda de Recife Eu vou beijar contigo em boa viagem Praia do Janga, te amar Lamaiala, Lamaiala Saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Eu sempre vou te amar Contigo em Maracaíbe Porto de galinha surfar Lua de mel em miserruz Caruaru, gravata Lamaiala, Lamaiala Saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Dos quatro cantos Na ladeira de Olinda Do Recife antigo Papangu eu sou Sou um maracatu Caboclinho e um frevo Ariano, 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 sua suna Verso essa lua eu te desejo Pau arrastado E o meu forró é arretado E o leão do norte está no lado esquerdo do meu peito Lamaiala, Lamaiala Colomão A saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Eu sempre vou te amar Lamaiala, Lamaiala Saudade está de apertar Lamaiala, Lamaiala Trajoli Merci Merci Obrigado Basta Bu Bels O que é isso?